Parece final de Champions, campeonato profissional Sérgio não chega, chega ali bolinho, toma ele de cotovela do árbitro, deixa eu conseguir João, procura Labiel, chega 4 homens na marcação, o jogo é duro aqui Na semifinal da Copa da Barrinha 2019 Você vai ver o peito passando a mão no rosto do bolinho, daqui a pouco o bolinho está cedinho nele Exatamente aquela cotovelada legal fora do lance na cara do bolinho Sai no sangue e agora pode jogar sangrando e pode, tem de passar assim na ferida do adversário É lateral, esse árbitro aí entende muito de futebol, Gonzalez Eu também não estou entendendo, porque se o time botou para fora, o lateral era deles Você devolveria a mão, Gonzalez? Jamais, eu fazer o gol Rebolete para o time do grande do Lamarão, Evaldo Procura aqui na frente, o Cafurinho, ele é perigoso Chega, pediu, fez a proteção, rebola para o goleiro, um cu E ele reveste, Gonzalez, que árbitragem excelente essa da Copa da Barrinha Estou gostando de ver Eles tiraram o melhor árbitro que tinha aqui, que é o, esqueci o nome do rapaz lá, o Fábio Para botar esse daí, que é o primeiro jogo dele na história Está estreando hoje o árbitro dele, mostrando personalidade, errando tudo Até agora, gostei, não acertou nem o lateral aí Está errando é tudo, tudo que tem direito E agora está mandando o cu tirar o pince E o cu tirando ali o pince A gente tem que ajudar ali, né, para tirar o pince do cu Exatamente, o cu, que é um goleiro e pegando de pince é perigoso a bola bater no cu e rasgar ele Esse que é o derivado do time do Grêmio, do Lamarão Tudo ok com o cu O árbitro chegando perto dali, conferindo se o cu está tudo ok Ele dá ok o cu O árbitro falou com o cu Já está autorizado Pede toma cotovelado do Fábio Fábio domina e toca aqui na frente Olha, meu filho Bolinha muito ligada no jogo ali Viu uma garrafa de serna lá na frente disparando E vai para cima ali o time do Grêmio do Lamarão Voltar, mexa aqui desde E vai para cima ali decimais E vai para cima ali o trio